A gente vai fazer agora um PVP com o Flácio e vai ser bem da hora. Então, façam os vídeos também como a gente fez. É o primeiro que a gente faz. Então, espero que vocês gostem e agora o Flácio vai fazer o PVP, né? Vai montar o criativo, essas coisas, não tá nada do black box, a gente só achou itens, eu e ele até com essa espada de iron, né? E ele tá com essa bota de couro e eu tô com esse capaceito, como vocês podem ver, né? E eu tô com um sangue aqui, que da hora, né? Então, vamos fazer o PVP agora e você quer onde? O que foi mesmo? O que foi? Então, tá bom. Então, vamos lá. Começa aqui. 3, 2, 1, já! Toma, 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 toma! Vai, cara, vai, cara! Toma, 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 morre! Morreu, 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 morreu. Nem nasci na cama, velho. Deixa eu pegar a maçã dele. Não, não pode não. Quem morreu, eu pego os itens. Onde eu morri? Já, cara. Então, vai, meu item, boa. What the fuck? Foi a primeira rodada, né? Calma! Essa! Tá valendo, hein? 3, 2, 1... Começou! Toma, 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 toma! Morreu, morreu, morreu! Morreu, morreu! Morreu, morreu, morreu! Caramba! Acabaram o Minerde, já? Ah! Peguei a sua espada sem querer. Já pegaram o Minerde? Não. Não. Vamos o Minerde agora, pessoal! Não! A gente vai fazer PvP, são 3 partidas. Calma, não ganhou uma, certo? Então, você falta uma até agora. É... É... 3, Carlos! Da onde eu peguei essas três caras? Eu tirei Vem, vai Vamos fazer o PVP Uma vez E depois acaba, certo? Vem Acabou, é que? Vem 3, 2, 1 Conversou Acabou, 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 acabou Morri, 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 morri Morri, cara Acabou? Acabou 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 Agora se falta O minério Fazer o minério Aqui, olha Precisa os seus itens Precisa os seus outros itens É, eu também não achei Desculpa Aqui, meus itens aqui Não, mas eu só, não tinha só dois Vão minerais? Não Eu to com uma picareta de pele Terminou, gente Não Se despeçam aí, pessoal Tchau, galera Até a próxima vez, gente Vamos minerar